Estão indo para o mato, para a roça. Olha o tanto de rubu aqui, nesse pau aqui. Estão comendo a carnice do alveleco. Olha o tanto de rubu, olha. Rubu demais, rubu demais. Cadê esse pau? Olha o pau de rubu. Olha o pau de rubu. Alguém já viu um pau de rubu? Está aqui, olha. Olha o rubu, tudo em cima do pau. Como é que eles fazem? Fica tintado. Olha aquele pau de rubu. Olha o tanto de rubu. Eles estão comendo essa carnice ali, olha. É uma ovelha. Olha o pau ali. Olha aquele pau, pessoal, como está de rubu, olha. Coisa linda demais, olha. Muito lindo, muito lindo. Olha aquele pau lá, como é que está de rubu. Cheio de rubu. Pô, bem, pessoal, estou aqui na BR, que liga, a PI, né, que liga corrente de resto frio. E muito bom aqui, né? Deixa eu botar a melocra aqui, porque as minhas vidas ficam doendo. Olha que bonita essa peia aqui, olha.